A edição de A Fazenda 15, Record TV da noite de segunda-feira 23, não apenas revelou o VAR, mas também trouxe à tona detalhes de uma fake news criada por Camila Simeone e Lili Nobre envolvendo Jaqueline. As duas participantes contaram a Tonzão Chagas que ouviram Jaqueline mencionar sua intenção de beijá-lo durante a festa que ocorreu na última sexta-feira 20. Camila Simeone afirmou que ouviu, com todas as letras, Jaqueline dizendo que beijá-lo beijaria o Tonzão. Lili Nobre corroborou a história e confirmou que também escutou Jaqueline proferir as mesmas palavras. Simeone foi além, alegando que Jaqueline chegou a mencionar o fato de Tonzão ser casado. No entanto, novas imagens divulgadas pela Record mostraram que essa parte da história foi uma invenção de Camila Simeone. Em nenhum momento Jaqueline mencionou o desejo de beijar Tonzão. As imagens da conversa de Jaqueline com Alicia X revelaram o diálogo real. Hoje eu vou beijar um homem, outro homem, disse Jaqueline. Logo em seguida, ela prometeu. Eu falei que só ia beijar ele, Lucas. A Alicia comemorou. Ai que bonitinho. Portanto, fica claro que a suposta confissão de Jaqueline sobre beijar Tonzão durante a festa foi um equívoco e uma distorção dos fatos. As imagens falam por si e desmentem a fake news criada por Camila Simeone.